Quer que eu te explique como é que funciona? Ah, falei. No começo de cada round, a gente começa com tantas cartas. Nossa, você está explicando exatamente enquanto acontece, ok. Tá, eu contra tu. Eu sou jovem. E aí, essas cartas eu faço o quê? Cada um faz um negócio, está vendo as cartinhas ali? Daí você aperta E para usar elas. E daí você pode trocar qual cartas você vai usar. Eu tomei dano. Entendi, eu acho. Você me deu dano? Eu te dei dano. Cadê você? Eu nem te vi. Como que eu já tomei dano? Ué, eu não estou entendendo. What the fuck? Eu acho que é assim que se joga, é? Beleza, beleza. Toma também, otário. Eu não era você. Entendi, não entendi. Eu virei um bloco de gelo. Morri. Literalmente é a primeira vez que estou jogando. Eu abri o jogo agora e já tomou falta. Eu também, cara. É a primeira vez que eu estou jogando, velho. Está louco? Ah, tá. Capi, não me bate, mas eu só quero te mostrar uma coisa. Deixa eu ver aqui. Tá, não vou bater, não vou bater. O que é? Minha cabecinha. Cabecinha. Ai, por que tu me atirou? Ah, vem cá, então. Desculpa, não devia. Foi o voo da minha parte. Pera, o que aconteceu? Eu te dei um baita tiro na cabeça. Cadê você? Eu fui embora. Acho que eu vou ficar lá. Dá pra correr? Embora? Onde? Toma. Eu estou de sniper, cara. Toma. 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 Não, não. Ai, uau, aparecem minhas tripas e eu tenho uma cabecinha pequena. Só a cabecinha. Deixa eu ver minhas cartas primeiro, por favor. Eu não. Eu já estou começando. Vamos lá, ó. Só fui. Ah, é? Eu estou com uma sniper agora. Vem, vem. É, é, é. É, é. Cadê? Putz, acho que foi a mais... Ah, morre. Não tem ataque corpo a corpo, não. Não, morre. Morre, morre. Como é que eu troco de arma? Ah, morre. Ai, ai. Eu não aceito nada. Também não. Tu não morre, não, irmão? Mano. Toma, morre. Sniper é a pior arma do jogo, velho. É a pior arma do jogo. Não sei por que tu está de sniper. Nunca mais uso a carta da sniper. Eu virei um ninja. Você virou um ninja? E eu tenho um colchão. Sim. Por que você tem um colchão, velho? Morre. E droga, tu também virou o tronco ninja. Eu sou ninja. Você não é um ninja, você é um gatinho. Tu está com o cabeção, por quê? Eu estou com o cabeção? Tu está com o cabeção. Quer ver o meu cabe... Caraca, cabeção, hein? Ih, olha lá, olha lá, ele vindo, olha. Olha lá, olha lá, olha lá, ele olhou. E agora? E agora? E agora? E agora? O que foi? Oi? Desgraçado. Vai tomar agora. Nossa, tu não morre, cara. É o tamanho da tua cabeça. Aí. Maldito, cara. Olha o teu cabeção, cara. Você ganhou? Eu ganhei, né? Eu não estou em cima do caminhão. Uh, uh. Uh, da hora. Nossa, estou cheio de carta. Pô, a mina terrestre vai ser meio ruim de usar. Uh, uh. Já vi as tuas cartas, é? Para você. Eu sou... Nossa, tomou muita bala, hein? Tomei. Toma. Vou tirar só mais um, que vai morrer. Não, morreu. O que é isso? Uh, estou com uma pistola. Toma. Caraca, tu subiu ali. Toma. Você me deu um colchão. Toma. Como? Eu estou no remover. Uh. Essa carta aqui eu acho que é boa. Ah, pensou mesmo que eu. Caraca, dá para ver teu pé, cara. Dá para ver teu pé. Sério? Ai, seu desgançado. Olha você aí, que tréiarde. Quer saber? Quer saber, foda-se? Toma. Caia, 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 caia. O que você está usando, cara? Eu estou usando cartas. Nem dá tempo de eu ler a carta, tá ligado? Ah, vai de choras. Na bunda. Ué, você está aqui atrás de mim? Estou. Ah, morra. Ah, morra. Não, não. Eu não vou, eu não vou. Você ganhou. Não. Caraca, desgançado. Yes. Sofri, sofri. Uh, essa carta é boa, hein? Essa aqui é boa. É? Peguei então. Eu só estou com carta lixo. Literalmente. Então, eu posso ter usado uma carta aí. Nossa, você transformou todas minhas cartas em lixo. Exatamente, Caputino. Oi. Desgraçado, você está só a cabecinha. É para estreifar? Para estreifar? Para estreifar? Você tomou três net shots, cara. Nossa, o que aconteceu? Ah, você jogou a bomba e eu atirei nela. Eu joguei. Que droga. Pô, Cap, eu estou achando muito fácil. Eu não vou postar esse vídeo. Eu não vou postar esse vídeo. Olha, agora você se deu mal, hein? Ou você se deu mal, Caputino. Você se deu mal com as minhas cartas. Ah, é? Toma. Não, 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 não. Ai, eu consegui. Por que eu não estou andando? Ih, cabeção. Nossa, eu consegui usar pelo menos uma. Consegui usar uma pelo menos. Consegui usar? Por que eu não estou conseguindo andar? O coisão dos controles. Eu te envenenei, desgraçado. E a minha cabeça está minúscula. E a sua está gigante. Não, não. Não, eu abri até o Windows. Eu abri até o Windows. Estava tudo errado, minhas cartas. Ai, é que vagabundinho. Ai, ai. Oh, 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 oh. Oh, não pode. Você não parece mexer, moça. Morre. Nossa, morreu. Nossa, velho. Que ódio. Esse vídeo é só para pessoas que pensam rápido. Comenta a minha velocidade aqui. Também estou a velocidade, Caputino. Eu estarei te esperando perto da pizza do Delicios Pizza. Pega, então. Ai, me cegou. Ou não. Eu sou uma sentry. Estou cego. Ai, meu Deus. Como eu estou cego, Caputino. Não, não, não. Quanto lixo, quanto lixo, quanto lixo. Eu estou congelado. Ah, não. Caputino está me acertando tiros. Opa, me curei. Morra. Como é que você tem tanta vida, cara? Pó, Caputino, que bom que a gente não está postando nada, viu? O Patio está dando pau. Você tem um personagem melhor. Ah, não. Por que logo de lixo? Eu vou ser atropelado pelo trem. Nossa, tu fez muito barulho agora. Eu fiz. Ah, eu fiz mesmo. Eu tenho um colchão. Nossa. What the fuck? Onde é que eu estou, irmão? Nossa, eu vou morrer agora. Você é imortal? Eu digo mesmo, Didi, morre. Eu estava com noche de vida. O Patio foi demais. Agora eu esqueci de um mal. Não, eu digo o mesmo. Ai, eu estou com uma sniper. Estou ferrado. Eu estou muito longe. Nossa. Eu não sei. Nossa, só dá 27 de dano isso. Nossa, tu morreu. A sniper é muito ruim. Não faz sentido. Eu saí para debaixo do mapa, velho. Você roubou. Perdão, perdão. O jogo roubou e eu ganhei. Ah, tu maldito do cacete. Até morrer, irmão. Você vai morrer agora, quer ver? Essa cabecinha é em minúscula. Hã? Quem foi? Diga oi para o meu amiguinho. Eita, tu botou coisa... Você jogou um colchão? Não, eu botei uma cinturinha e tu botou um colchão no lugar. Foi a jogada perfeita. Ah, foi isso. Nossa, mentira. Tu é um salafrário. Toma. O que aconteceu? O cara pegou fogo? Está pegando foguinho? Está pegando fogo? Nossa, eu dei um tiro. Mentira. Mano, que desgraça de jogo maldito horrível. Esse jogo é muito ruim. Ai, ai. Cadê tu, Caputino? Mentira. Mentira. Ai. Cara, tu me acertou com o inimigo invisível, irmão. Você estava invisível. Ah, não. Não, não. Eu peguei o sniper. Eu peguei o sniper. Au. Eu me acertei no escopo. Não, 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 não. Não. Ai, eu senti que eu me botei. Ai. Ai, eu quase desmanhei. Assim, ferraco, Caputino. Joguei tudo. Nossa, que me ferrou legal aqui, minha vida, irmão. Eu joguei tudo esse porra. Ah, mano, olha que raiva desse jogo desgraçado. O cara estava morrendo de rir até agora. Agora tiltou. Oi. Oi, eu cacete aqui. Toma. Falei, eu vou subir. Ah, não. Ele subiu mesmo. Ah, não. Ele subiu também. Ele subiu também. Ele subiu também. Calma. Desgraça. O que foi? Eu vou embora. Bora. O quê? Tu estava onde? Foi embora mesmo. Foi para o céu desgraçado. Mano, tu estava onde? Eu não te vi. Ah, não viu, né? Ah, ganhou pela primeira vez. Que bonitinho. Eu acho que o terraço é o mais legal. Eu não achei. Eu achei que... Tá difícil a vida, né? É, tá. Deixa eu ver. Uh, uh, uh. Uh, nem sei o que veio para mim. Nem sei onde é que tu está. Foi você que apertou isso? Eu sim, eu estou usando a minha carta. Ah, tá. Toma. Nossa. Nossa. Nossa, eu estou tonto. É isso que acontece. É? Tu acha que eu saí do lugar? Eu não vou sair do lugar. Você está maluco? Ah, eu saí do lugar. Morre, vaca. Ai, 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 ai. Cadê você? Tá. Uh. Nossa. Você me machucou, tá? Machucou? Machucou? Eu senti doito de vida. Mas é que vai ser longa essa batalha. Tu está de quê? Tu está de quê, irmão? Vem cá. Tu está de quê? Tu está de quê? Estou com um revólver e pica, tá? Está com o quê ainda, Tomão? Está com o quê ainda, Tomão? Ele é lerdo, né? Então, se eu ficar mexendo muito, tu não vai acertar nunca. Ah, que desgraçado, velho. Olha ele aqui, montinho. Tomei esse pato, velho. Eu acho que eu estou maior, viu? Tenho a sua cabeça. Oh, oh, oh. Nossa, salvou. Salvou muito, né? Ih, tu vai aonde? Está maluco, está maluco. Esse cabeção do cacete. Ih, você veio 360. Tchau. Oh, oh. O que é isso, cara? Isso não é possível, velho. Eu odeio esse jogo, mano. Não é possível. Esse jogo ruim. Pô, cara, é o pato. É a franginha do pato. Olha a cara do pato. O pato é bonito. Pô, Cap, eu vou meter uma sniper, viu? Tu meteu fogo mesmo? What the fuck? What the fuck? Toma o monoscope. Ah, tu real vai vir aqui. Do real vai vir nas minhas costas. Do real. Real meteu isso. Eu estou quase morrendo. Porcaria. Por que tu é tão grande? Toma. Fala aí. Você ator sempre, velho. Que saco. É, mano. Eu dei a volta, né? Não sou burro, não. Que bonitinho ali. Ó, arma levantadinha em cima. Meu reflexo de cacete sniper aqui é horrível. Toma. Véio, que saco, mano. Eu acho que eu ganhei, hein? Eu acho que eu ganhei. Cala a boca, velho. Ô, vamos... Você quer trocar de personagem? Vamos. Vamos trocar. O problema é o personagem. Nossa, tem DJ Newton. Eu vou ser DJ Newton. Se liga no DJ Newton. O que é isso? É que ele tem a língua presa. Ah, eu pedi pra não vir mais sniper e ver sniper. Tô triste. É, pra mim também veio. Vamos sniper. Vai, vai, vai. Foi, foi. Vai. Na moral. Você conseguiu pegar sniper ou não? Consegui. Cadê você? Cadê você? Tô aqui. Calma. Nossa, foi uma melhora. Nossa, eu morri. Você jogou alguma coisa em mim? Não escombi. 360! 360! Consegui! Eu odeio esse jogo, mano. Vai, eu taquei fogo em mim. Focap. Você tá com uma proteção na cabeça? Não, eu tô... Não sei. Ai, acabou. Ficou. Olá! Olá! Ah, mano. Que saco, velho. Você tem a melhor descarta do jogo, velho. Não, eu acho que não é a carta. Eu acho que já tá coisa de habilidade, né? Deixa eu ver se você tem a habilidade pra lidar com isso aqui, né? Ai! Como foi? É, pois é. Nossa, mas aí... Aí, tomei, né? O cara construiu uma casa ali, velho. Pode ir mais, pô. Nossa, eu tô tentando usar a carta pra tá difícil. Ai, 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 ai! Para quieto, cara! Eu não vou parar quieto! Eu tô acertando outra casa, cara. Para, velho. Casa chata, velho. Não pega a bala. Qual foi essa casa? Ai, eu tô com um de vida. Nossa, finalmente, cara. Que desgraça. O Didi Newton se faz. Por que o Didi Newton fala com essa bola? Eu não sei. Terigo é preso, ele é uma cobra. Não é uma cobra? Eu achei que era um crocodilo. Tá só um crocodilo, não sei. Qual foi, cara? Qual foi, qual foi, qual foi? Ah, não. Desgraçado! Ah, cê é saudável. Ih, cê que ódio. Não é possível. Eu vou ficar aqui embaixo? Dah дело. Ah, eu tô tentando! Ai, meu Deus. Tomara que vem vergonha, meu Deus. É... Eu errei muito. Cara, é difícil, cara. É difícil, é muito profissional nesse jogo mano. Ah, que nada. Caraca, mano, eu ganhei muita carta. Caraca. É claro que eu te prendi. Olha o chão, cuidado do chão. Na verdade, quase morri. Não, eu sou o que? Você está envenenado, desgançado. Não. Olha o meu tamanho. Ah, morreu. Nossa, tu não morre. Qual foi? Tu roubou a minha carta? Sim, lá, velho. Ah, não, eu peguei o zap. Aí, aí. Caiu da mina que eu botei. Que ótimo desse jogo, mano. Vou de sniper, vou de sniper. Quer que eu desça? Não sei, eu descer o mesmo. Au, estou de sniper, cara. Ah, passou o trem na frente. Vai se ferrar, velho. Ai, eu errei. Vem cá, o outro não escope mesmo. Ai, passou pertinho. Vem. Vem, ai. Ai, eu não consigo virar a teipa. Ô, toma. Nossa. Toma. Nossa, velho, não é possível. Toma, não. Toma. Toma. Nossa, meu cara. O cara é profissional do jogo, não é possível um bagulho desse. Olha ele, olha lá. Que bonitinho. Mano, eu cheguei. Ai. Oi. Olha, olha o cara que chique. Ai, eu vou pra cá, velho. Senta aqui, lembra o meu jornal. Nossa, te dei muito dano. Tô muito ferrado. Ai, 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 ai. É que você é o host, né? Ah, eu sou o host? Porque o host me corretou. Ai, eu travei. Ai, ai. Sai, eu sou um calanguinho. Minha arma não acerta. Não, minha arma é de feijão, relaxa. Eu tô com um de vida. Eu odeio esse jogo. Imagina de quatro que deve ser. Pô, de quatro deve ser mais gostoso. Não, minha arma não acerta. O que é o teu mundo? Não, minhaescza não é perigosa. Não, minhaéra não. Não, minha escola é o meu mundo. Eu vou te ver.